Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Angelo Andrade, sejam todos bem-vindos ao deste like, clique nos notificações e assim que eu postar um vídeo você vai receber o seu smartphone, notebook, computador, tablet, enfim, onde você nos acompanha, beleza? Vamos lá, vamos para as dicas do dia, ontem até então ainda não aconteceu o jogo do Palmeiras, mas acertamos acho que todos, né? Lá no Telegram também acertamos boa parte, em live e pré, acertamos lá as apostas de passe todas, então aproveitamento muito bom, então já entra no Telegram aí, dá essa força e quando não tiver palpite aqui ou até mesmo quando tiver, vai estar lá no Telegram, valeu? Então vamos lá Salzburg visita o Austria-Fargen-Fort, Austria quando é meu forte, já deu para perceber, jogo de gols, né? Os jogos do Salzburg normalmente são de gols, né? O âmbito de Marco batendo em 4 dos últimos 5, o Austria vende 4-5 over, 2,5, 4-6 de ambos e os jogos do Salzburg normalmente o acima bate, então baseado nisso vamos no acima 2,5. Brentford e o Etian ambos marcam, o jogo tem tudo para ser interessantíssimo, a gente vai ver de uma goleada histórica, eu diria, no Stamford Bridge contra o Chelsea e o Etian faz aí uma campanha bem sólida nas competições em que disputa. Leicester e Crystal Palace, aquele tem jogo de gols, eu diria, é um jogo que na teoria o mercado lê como um jogo mais ou menos duro, né? Odd 1,91 over, mas eu vou no ambos. Palace do Vieira tem um time muito bem estruturado com peças individuais que conseguem fazer diferença, como o Zaha, por exemplo, né? Então, baseado nisso, vamos no ambos marcam. Napoli e Fiorentina, Napoli para vencer, né? Sem muito que acrescentar, né? Lutando pelo título, Fiorentina depois que perdeu o Vlahovic naturalmente perdeu forças. Ainda assim um time interessante, mas o Napoli favorito e lutando pelo título que pode ser histórico. Roma e Salenitana, Roma para vencer. Odd mais baixa, mas aí eu duplei aqui com outro jogo. Vocês vão ver já já no jogo pronto. Fulham e Conventry, Mitrovic fazendo gol atrás de gol. O time do Marco Silva faz uma temporada fantástica. É o líder de 10 pontos de distância do Bonnemouth. E vem muito forte para esse acesso e que é muito improvável de perder. Strasbourg contra o Olympique de Lyon. Acredito que ambos marcam seja uma boa. O time do Lyon sofrendo muitos gols. Jogos entre eles, ambos e acima de 2,5 constantemente nos últimos. 7 e 6 bateram, né? Strasbourg vem de 20 jogos aí contra o Lyon sem sofrer gols, né? E o histórico recente, principalmente do lado de Lyon. Jogo de gols, ambos marcam. A gente aproveita e vai nesse ambos marcam também. O Olympique de Marseille e Montellier. Marseille para vencer. São Paulo faz uma ótima temporada com o seu Marseille e seus comandados. Vice-líder aí com jogo a menos. Se ganhar, assume a vice-liderança. E sem dúvida nenhuma tem tudo para isso. O time está muito bem. Levante Barcelona. Barcelona para vencer. O chavismo está online. O time do Chave teve uma recuperação estupenda na temporada. Já é o terceiro com dois jogos a menos. Dificilmente vai alcançar o título. Mas provavelmente vai alcançar o Sevilha. E já que o Atlético de Madrid tropeçou na rodada. Vai também já garantir o que vai terminar a rodada na frente do Atlético. Então, Barcelona bem forte aí para a vice-liderança do campeonato. E que deve prender bastante até o final. Já que o Real dificilmente perde esse título. Vizela spot em Braga acima de 10 escanteios asiáticos. Histórico recente das equipes. Todas favoráveis. Boa parte dos jogos. Dos últimos 10. Acima de 10,5 nos jogos do Vizela. E 5,6 nos jogos do Braga. Críticos é um jogo muito aberto. E equipes que utilizam muito os flancos. Na teoria, temos aí um jogo muito provável de over 10 escanteios. Beleza? E vamos para os jogos prontos rapidinho aqui. Estamos com um aproveitamento maravilhoso dos jogos prontos recentes. E isso eu espero que ajude vocês. E que vocês compartilhem aí o nosso vídeo. O nosso Telegram. Que é feito com muito carinho. E muita dedicação. Vamos lá. Primeiro jogo pronto. Ah, esqueci. Jogo do Norwich contra o Burnley. Ashland Westwood. Menos 48,5 passes. Dessa linha aí. Só não bateu em um jogo. Fora isso. De 15 jogos. Dos últimos 15 jogos. Só um não bateu. E a gente está confiante. Apesar de ser quanto o Norwich. O Norwich em casa costuma dificultar. Cria a aposta Napoli. Quem não puder criar. Sua banca não permitir. Vai no Napoli seco mesmo. 1,75. Mas tem aí Napoli. E acima de 1,5 gols no jogo. Para as duas equipes. Brentford acima um e-mail. Quanto o Ashran. E Fulran. Para vencer. Pagando dois. Dobrando aí para vocês. Bom. Over 10 e meio. Over 10 asiáticos. Como eu havia dito. Vizeli e Braga. E para fechar aqui. Uma duplinha bem safe. Barcelona e Roma. Equipes. Estão bem em ascensão. Acredito que vençam. Né. Então. Esses são os jogos prontos de hoje. Grande abraço rapaziada. Se inscreve no canal. Deixa o like. Se quiser servir. E pente em contato conosco. Na descrição. Valeu. Tamo junto. E é. Toys. Tr instructed que vencá. Tra IQ is a podcast Doctors sensual. Tad. Se inscreve no canal. Truntos. Trats. Tratos. Obrigado.